Vamos iniciar o nosso conteúdo, tá? Sei que a vontade de vocês é enorme, de mais uma vez ir pra quadra, tá? Eu estive lá na quadra, a quadra tá passando por algumas reformas, aquele aguaceiro que dava no outro gol quando chove, né? Estão fazendo uma canaleta lá pra diminuir isso, né? Tá passando por reparos pra poder receber a gente e ainda estamos estudando uma possibilidade, né? De pensar num protocolo seguro pra vocês, né? Não adianta a gente vir pra cá, levar vocês pra quadra e esquecer de tudo que tá acontecendo, de todo o protocolo de segurança, de distanciamento que tem que ser seguido, tá bom? Então nós só vamos pra quadra a partir do momento que eu, junto com a coordenação e Tia Deizimar, traçar uma metodologia, um planejamento bem bacana pra que vocês possam ter a segurança de vocês e que o pessoal de casa também possa, de alguma maneira, interagir de alguma forma através da educação física também, tá bem? Então peço a colaboração de vocês, eu sei que é difícil, mas nós vamos dar continuidade hoje normal ao nosso conteúdo teórico, né? Uma vez que aqui nós realizamos teste, provas de educação física normalmente. Então, iremos precisar desse conteúdo, já estamos indo já para a quarta ou quinta aula de educação física do ano e precisamos dar entrada nesse material pra que lá na frente a gente não possa vir a se prejudicar, tudo bem? Então vamos pegar o caderninho aí, né? Quem tem? Quem não separou ainda um caderno de educação física, vai escrevendo uma folhinha e depois vai passar pro caderninho que o tio vai dar uma olhadinha. Pessoal de casa, a mesma coisa, tá? Não acha que tá em casa, que não vai copiar, porque em breve, de uma hora pra outra, eu posso pedir, solicitar o material de vocês para que eu possa dar vista, tá? Ou através de fotos, ou através de me mostrando aqui na câmera. Quem foi meu aluno no ano passado sabe que eu fiz isso algumas vezes. Então, copiem, não adianta tirar foto, tá? Vamos manter o hábito de copiar. Pra que possamos levar o dia a dia normal do cotidiano da escola, aluno em escola, tá? Bom dia. Bom dia. É pra fazer o quê? Paderno. Tá bom. Tchau. 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 Só um minutinho aí, galera, o pessoal tá preparando aí. Quem quiser ir buscar a garrafinha d'água pra não perder o conteúdo, tá? É bom. Alguém aqui vai encher a garrafinha d'água, tá na sala? Vem discutir, por favor, também. Só um minutinho, galera. Pessoal, eu vou lá reencher a minha e vou desligar o despertador do meu irmão, porque senão, quando eu ligar o microfone, vocês vão escutar esse barulhinho de fundo. Tranquilo. Tô dando um tempinho justamente pra isso. Quem quiser ir ao banheiro também. Tô dando um tempinho. Tô dando um tempinho. Obrigado. Geladinha, muito bom. Voltei. Também. Vamos lá, galera. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente dar início, tá? Só um minuto. Vou fechar a porta da minha cara também. Só um minuto. Já tinha. Estão conseguindo visualizar, galera? Aqui também, né? Aqui também, né? Então, galera, mais uma vez, tá? Aqui, é... O meu Instagram profissional e o canal do YouTube que eu tenho colocado as atividades lá e vocês, ano passado, já tiveram a oportunidade. Então, quem quiser copiar para adicionar lá. Muitas das vezes, o tio tira foto das atividades. Agora mesmo, vai ter uma foto aqui da sala de aula e de vocês aí online, né? Mais tarde, estarei colocando lá. Então, quem quiser participar, interagir, dar sugestões, comentar, né? Fiquem à vontade. Dizem que seja de uma maneira legal, agradável, com respeito para todo mundo, tá bom? Então, o Instagram profissional, profe de física 100. E o canal do YouTube também, onde as atividades desde o ano passado que estavam sendo postadas para vocês em uma plataforma, estão todas aqui, tá? Galera, nós vamos falar sobre esportes e jogos. Alguém pode me explicar o que vocês entendem sobre esportes e o que vocês entendem sobre jogos? É, qual tipo de jogos? Acho que esporte é um... Eita, caramba. Saúde. Acho que esporte é um... Esporte é uma coisa que se pratica, tipo vôlei, futebol, futsal. É, esporte a gente pratica e jogo, pode ser qualquer coisa. Jogo em tabuleiro. O jogo não sei qual sou. A diferença é que no esporte a gente pratica o nosso corpo e no jogo, às vezes, a gente pode não praticar, dependendo do jogo. Isso. Então, vamos lá. Tenho algumas ideias. Os amiguinhos daqui de casa, galera, falaram que a diferença é entre esporte e jogo, né? É que esporte pratica mais o nosso corpo, né? Como vôlei, né? E jogos, nem sempre a gente pratica o corpo somente, né? Pode utilizar outras brincadeiras. Certo? Alguém daqui da sala aqui tem alguma... Alguma coisa a dizer sobre esporte, jogos, o que vocês acham? Pode falar, galera. Vamos? Vamos interagir. Não tem problema de errar, não. Não interromper a pergunta. Eu não escutei direito. Fala mais alto, por favor, que o time... Eu não escutei direito. Pode assistir a pergunta. Isso. Então, galera, vamos lá. Esporte, tá? Família do jogo. Aí tá aqui, né? O fenômeno do jogo, eu botei esporte e brincadeira e jogo, meu cara. O esporte, as regras são rígidas. Ah, rígidas e que sentido. Eu não posso jogar um esporte e adotar uma regra diferente daquele esporte. Por exemplo, vai ter o jogo do Flamengo e Fluminense. Vai jogar um contra o outro, campeonato carioca. Eu não posso chegar lá, para esse esporte, e falar assim, Ah, hoje não vai ser 45 minutos. Hoje vai ser só 20 minutos. Por quê? Porque o esporte, ele tem toda uma regra a ser seguida. Tem a federação que toma conta, né? Na brincadeira, as regras são flexíveis. Então, como assim? Como é que... Vamos dar um exemplo de jogo. Jogo do... Aqui na nossa escola, na educação física. A gente segue a risca, as regras dos jogos? A gente consegue flexibilizar elas, não consegue? Tipo... Ah, quando que acaba o futebol aqui no colégio, quando a gente joga? Tem dois times, tem um time de fora, quando que acaba? Quando que acaba uma partida de futebol? Aqui na escola, é quando a aula acaba, né? Às vezes, depende. Quando você apita. Quando o tio bota um limite de tempo, né? 10 minutos, ou então dois gols, não é isso? Ah, fez dois gols, acabou. Sai, entra o próximo, né? Oi, pode falar. Tem um jogo aí na quadra, amistoso? Oi? Tem um amistoso na quadra? Não entendi nada, cara. Quer falar alto? Às vezes, tem um amistoso na quadra da escola? Na escolinha? É. Tem? Sabia, não. Então, galera, são regras flexíveis, né? Então, os jogos, a gente, brincadeira, a gente consegue adaptar. A gente consegue pegar do esporte, criar, mudar alguma situação. Para que a aula fique melhor, fique mais agradável. O esporte, não. O esporte, nós vamos jogar, mas nós temos que seguir aquela regra rigidamente. Então, esporte, basquete, vôlei, futebol, futsal, natação, atletismo, é considerado esporte? Esporte. Sim. Podem ser adaptados? Sim. A partir do momento que eles são adaptados, eles deixam de ser esporte, passam seus jogos. Tá? Ah, natação. Quem faz natação aí? Alguém faz natação? Eu, profissional. Então, na natação, quando vocês vão competir, tem que ter arraia, não é isso? Cada um na sua arraia. Tem que ter o tipo de nado que você vai nadar. Isso é natação, isso é o esporte. Quando a gente for brincar de natação, realizar alguma atividade de natação, que não seja aquela rígida, aí a gente vai treinar, vai fazer lá a natação, aí você compete com o amiguinho fora da raia. O amiguinho nada crau, você nada borboleta, porque você nada melhor do que ele, porque o seu nada melhor a borboleta. Aí você está praticando o esporte, sim, no geral, mas na verdade você está fazendo uma brincadeira. Um jogo, um minijogo, está adaptando uma atividade. Então, toda vez que qualquer atividade é adaptada, ela é considerada brincadeira ou jogo. Esporte, as regras são rígidas. Beleza? Então, vou dar esse tempinho aí para vocês copiarem isso aqui. Isso aqui, ó. Esse quadrinho aí, tá? Aboi, aboi. Aboi, aboi. Vamos lá. Vamos lá. Já copiou, meu amigo? Não, não, não. Professor? Oi? Tem que botar esse esporte e jogos antes de botar o quadro? Oi? Em cima do quadro, tá escrito esporte e jogos. Tem que botar? Pode botar, se quiser. Tá bom. Aqui é o conteúdo. Aqui é o conteúdo. Tchau. 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 Pronto Todo mundo já copiou? Não Todo mundo já copiou? Não Eu tô me achando meio burro Porque eu tô com o meu travesseiro aqui Eu posso apoiar ele Eu tô com as costas prazer na parede É É aquilo que eu te falou Tinha que ser preparado Se posicionar melhor Daqui a pouco tá com dor nas costas aí É, eu esqueci de colocar a travesseira Tinha encostado na parede, não em travesseira Então eu tô copiando o dever Aí eu fico com mó dor nas costas Aí eu falei Não, na próxima vez eu vou pegar E vou botar Eu vou botar Algum foto, alguma coisa Só que eu vim Tô uma praçada pra aula Que eu te queria me atrasar Eu esqueci de colocar Vai Vai Tchau 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 Obrigado. 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 Mais um minutinho, hein, galera? O pessoal de casa tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Sim. Hein? Sim. Sim, estamos te ouvindo normal. Beleza. Vamos nessa. Agora, galera, alguém conhece isso aí? Futimeza. Né? Futimeza. Futimeza com... Ah, porque isso aqui é Futimeza. Futimeza, né? É uma brincadeira, é um jogo, né? Antes de... Oi. Esse cara que tá ali é o Carlos Sancho, o jogador Sancho. É... Começou como um jogo, né? Como uma brincadeira, e hoje já virou esporte. Ah, professor, como que virou esporte? Começou como uma brincadeira, onde o pessoal pegava uma mesa normal, né? De casa. E aí você joga a bola na mesa pra dar um quique na mesa e ir pro outro amiguinho. Igual como... Sem colocar as mãos. Como se fosse futebol. Né? Daí, resolveram padronizar. Então, isso é uma mesa profissional de Futimeza, né? Então, hoje ela tem suas medidas. Ela tem o seu material apropriado para isso. Foi criado em regras. Né? Então, hoje, praticamente, né? O Futimeza já virou esporte, tem campeonato. Então, começou como uma brincadeira, e, em seguida, virou um esporte. Ah, professor, então a gente não pode jogar mais na mesinha? Pode. Né? Eu posso pegar uma mesa qualquer e praticar essa atividade, normalmente. Entenderam? Não pode ser a bola dura, senão vai quebrar a mesa. Pode falar, meu amigo. Uma vez eu fui no Maracanã, estavam sorteando lá embaixo para ver quem ia jogar. Tinha acabado o primeiro tempo. Era Flamengo e algum time lá. Aí, eles sorteram uma pessoa. Eu fui escolhido. Aí, eu joguei Futimeza. Legal, isso aí. Então, isso aqui, né? É uma brincadeira. É, que virou um esporte aí. Está uma ascensão muito alta, né? Na verdade, o Futimeza, a altinha, né? Onde a gente vê até as meninas, né? Estão praticando a altinha na praia, né? Você vai na praia hoje, é bola para tudo para que é lado. Verdade. É, a galera está curtindo bastante aí a altinha também. Então, é um esporte legal. Os jogadores têm uma prática muito bacana de realizar. Vou até ver se eu acho um videozinho aqui bem rápido para estar passando para vocês aqui. Só um minutinho que eu vou rapidinho aqui ver se eu acho que você encontra aqui. Deixa eu ver se a minha internet vai ajudar. Ah, não. 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 Estão vendo aí de casa ou não? Não, não. Pessoal de casa, estão vendo? Estão vendo? Estão vendo o DV espelhado. Só o dever, né? Então, só um minutinho que eu vou tirar aqui a tela. Vou parar a apresentação para vocês. E vou compartilhar outra guia agora, tá? Só um minutinho. Agora vocês estão vendo, né? Beleza? Beleza. Então, galera, isso aí foi um treinamento da seleção brasileira. Após treino, botaram uma mesinha de futimisa no campo. É o Neymar, o Coutinho, o Gabriel Jesus. E esse aqui, eu acho que é o Daniel Alva. Não tem certeza. Olha lá, tá vendo? O Alva, o Daniel Alva. Então, era uma brincadeira que hoje, né? Continua. No caso, aí, eles estão brincando, né? Eles não estão seguindo a regra do campeonato certinha. Bateu na quina da mesa? É ponta para o time de carro. É como se fosse ping-pong, né? Só que sem raquete, jogado com os pés. Ou qualquer parte do corpo sem ser a cabeça. É, tem alguns amigos que... Tem alguns... Às vezes, os colegas sobem na... Sobem na mesa, né? Para poder jogar. Então, confesso que como regras oficiais, eu não sei se é permitido ou não. Mas, vocês conseguem perceber aí que é o esporte do momento aí, né? A brincadeira aí. A galera que joga de jogar futebol. É, então... Beleza? Então, quem quiser depois... Dá uma olhada. Tem outros vídeos, né? De repente, pesquisar campeonatos. E aí, a gente vai trazer aí... Uma série de atividades. Vão conseguir perceber aí que tem regras infixas, competições e por aí vai. Embora, né? Seja uma fébria muito grande. Todo mundo está querendo jogar. Mas, a gente vê que o nível de dificuldade da brincadeira é alto, né? A gente vê que não é qualquer pessoa que vai conseguir ter os fundamentos. Que vai conseguir realizar esse tipo de brincadeira. Mas, tudo é prática, né? Se a gente começar a jogar, começar a praticar. Acredito que, com o tempo, todos vocês irão se conseguir participar de alguma maneira. Vou voltar para a nossa atividade aqui. Oi? Oi? Esse ano tem uma Olimpíada, sim. Na escola, aqui? Aqui, na escola? Eu? Eu quei nesse assunto, não, meu amigo. Muita coisa pode acontecer. Pode ser que sim, mas... Acho difícil, devido ao que nós estamos vivendo. Nós não estamos nem fazendo aula prática ainda, né? Mas pode ser que lá no final do ano, dado que tenha sido melhorado, a gente possa fazer uma atividade, entendeu? Eu? Brana Lima? Brana Lima? Brana Lima? Brana Lima? Brana Lima? Aquela aí? Oi? Aquela aí? Aqui, alguém quer? Brana Lima? Brana Lima? Estou compartilhando a guia se correta. Pessoal de casa, está vendo? Sim, mas... Pessoal, como é que está escrito ali, áudio para apresentação, tenta tirar aquilo dele, senão o áudio vai ficar travando, eu acho. Ih, deu lag aqui para mim, galerinha. Deixa eu travar. Pessoal de casa, eles estavam assistindo? Sim, estava vendo a nossa tela. Beleza, vou botar de novo então, porque deu... Para mim a tela saiu também. Ficou travando aqui para mim. Mas, pessoal... Oi? Quando você vai apresentar, tem uma função chamada, tipo, áudio na apresentação, tenta tirar ela, que eu acho que o áudio vai ficar meio travado, se ela aparecer. Mas não tem áudio não, isso aqui é... Galera, se vocês ficarem batendo papo, vocês vão me atrapalhar, porque eu tenho que escutar o amigo aqui, escutar o que vocês estão falando. Isso aqui vocês conhecem? Pessoal de casa aí, está vendo? Sim. Sim, sim. É, isso aqui... É conhecido como golzinho de praia, né? É um dos jogos mais populares aí do nosso país, né? Golzinho de rua, gol menor. O legal é que essas brincadeiras, elas são muito culturais, né? Elas variam do lugar, né? Às vezes vocês brincam aqui de uma forma, quando vocês chegam em outro lugar, ela é a mesma brincadeira, só que com um nome diferente, vocês já perceberam isso, né? É igual o Pipa, né? Tem lugar que vocês chamam de Cafifa, tem lugar que é Pipa, é... Aqui em São Gonçalo, o pessoal vai soltar com a Fifa, é Raia, Pião, Folhão, lá no Rio não tem isso, né? Lá no Rio é tudo Pipa só, é só cortadeira, Pipa pra eles é só cortadeira, né? É... Até as outras... Até Raia, Folhão lá, às vezes eles soltam com Rabiola também, né? Então... É... Varia muito. E golzinho de praia não é diferente. Aqui no Rio, a gente chama de gol de praia, né? Já fui em outros lugares e ouvi dizer que falam gol menor, futebol de rua, né? Então... Varia muito de lugar pra ligar. Lugar. Por quê? Porque como não é esporte, é uma brincadeira, a gente consegue... É... Adaptar. Foi aquilo que eu te falei. E aí, como que é jogado? O... Como que é jogado o gol de praia? Alguém sabe? Acho que há três jogadores pra cada lado. Não lembro. Gol de praia é jogado de que maneira? A maneira como eu combinar com meus amigos. Já que ele é uma brincadeira, ele é um esporte flexível. Né? É um golzinho em cada lado da rua. Aí tá lá, a bola... Subiu na calçada, a bola sai. Né? Ou então, a bola não vai sair, não. A bola bateu na parede, subiu na calçada, segue o jogo. Então, isso é um exemplo de um jogo de uma brincadeira. E na hora que a gente for jogar, a gente pode combinar. Pode adaptar. Esse aqui, vocês já ouviram falar? Eu não sei se o nome. Né? Eu não. Tem gente que fala que é taco. Outros amigos falam que é taco na roda. Né? É uma brincadeira de rua também. Muito popular. Uma brincadeira que é um... Que vem lá de... Anos atrás, gerações e gerações. E que a gente tá vendo que tá ficando extinta nessas atividades. Por quê? Porque a rua tá cada vez mais perigosa. Falta de segurança. Espaço. Né? Antigamente, as ruas já eram menos movimentadas. Agora, onde a gente vai, é carro passando toda hora. Pra lá e pra cá. Então, são duplinhas. Eu fico atrás dessa garrafa aqui, o meu colega, o meu companheiro. E ele, com a mão, vai tentar jogar essa bola lá na garrafa do colega. E o colega vai proteger a sua garrafa com um taco. Né? Como? A bola vai vir, ele vai bater, rebater a bola pra qualquer direção. Né? Então, assim, é bem bacana. Vale a pena vocês pesquisarem também como é jogado. É um esporte oriundo do beisebol, né? O beisebol que é assim, né? O meu colega fica ali pra o batedor, rebatedor pra bater e o outro pra jogar a bola. Então, é um esporte muito bacana. E de que maneira joga? Depende. Vai depender de lugar pra lugar, região pra região, com quem você vai brincar. É uma atividade, é uma brincadeira que ela pode ser flexível. E não é um esporte, é apenas um jogo. Tá? Ah, professor, mas eu posso fazer um torneio. Pode. Mas não vai deixar de ser jogo. Tá? Esse aqui é o queimado, né? Bastante tradicional aí. A galera gosta muito, né? A queimada, né? Que é a maneira correta como se fala, né? A verdade é que é que é queimada. Mas as escolas, né? Os alunos aderiram ao nome queimado. Então, assim, o esporte também é um jogo, né? É uma brincadeira muito tradicional entre a gente. Porque é muito praticado dentro das escolas. É uma brincadeira que você consegue unir meninos e meninas. E você consegue trabalhar o sensório motor de vocês, né? A mente e o corpo junto, né? O equilíbrio, a lateralidade, o desviar, o fato de segurar a bola. A cooperatividade, né? Onde o meu amigo ser cooperar, ser mais coletivo. Deixar o outro colega jogar. Defender o meu amigo. E aonde nós vamos também... As regras mudam. Também são adaptadas. Por isso é um jogo. Eu posso jogar o queimado, a queimada. Com volta, né? O colega que foi colado. Foi queimado. Ele vai lá pro lado dele. Se ele queimar, ele volta. Eu posso jogar sem volta. Eu posso jogar o queimado rei e a rainha. Eu escolho um colega dentro de cada time. O outro time não vai ficar sabendo quem é esse colega. Somente o professor vai ficar sabendo quem é o rei ou a rainha de cada time. E se você queimar o rei ou a rainha, né? Se você acertar quem é o rei ou a rainha, o jogo acaba. O queimado rola normalmente. Se você queimar o Davi, você queimou o rei e acabou o jogo. O rei e a rainha não podem ser queimados nunca. Enquanto não queimar o rei e a rainha, tem jogo. Então, pode ser jogado dessa forma. Já existe queimado. Que a parte do coleguinha que foi queimado. Além de se deslocar pelo fundo. Ele pode se deslocar lateral. Ficar um lado de cada quatro. Para cada time e os fundos, né? Então, o queimado ele passa a ser jogado dessa maneira. Rodado. Então, tem diversos tipos. Então, por isso que ele é considerado um jogo. Uma brincadeira. A gente não vê aí na televisão o Campeonato Brasileiro de queimado. Regras definidas. CBF. Nada disso. É federações. Que dominam a regra do esporte. É um esporte oriundo de onde? Do handball, né? A maneira como você está vendo jogar o coleguinha ali. É um esporte oriundo do handball. Então, ele foi adaptado justamente para isso. Para se tornar uma brincadeira. Então, os jogos, galera. O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico. Com normas livremente estabelecidas pelos participantes. Então, no jogo, quem escolhe a regra é quem brinca. Se reúnem os times, combinam e jogam. As regras são flexíveis, podem ser adaptadas. Não possuem materiais específicos. Eu posso adaptar. Vamos jogar queimado com a bola de vôlei? Vamos jogar com a bola de handball, que ela é menor, para a gente fazer o movimento? Vamos, sem problema. E não existe lugares específicos para serem praticados. O queimado pode ser praticado em um campo. Ele pode ser praticado em uma quadra. Ele pode ser praticado na rua. Em um quintal, onde tiver espaço, ele pode ser praticado normalmente. Então, isso aqui também é importante vocês copiarem. Vou dar esse tempinho aí de jogos. Dessas especificações aí. Vou dar um tempinho para que vocês copiem. Tá esperando o que, meu amigo? Um convite? Tá me olhando? Um convite? Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 Copiaram aí a galerinha que está de cabeça baixa? Copiou tudo? Deixa eu ver. Está aqui, pô. Não é possível. Está muito rápido mesmo. E você, Guedes? Copiou tudo? Pessoal de casa aí, tranquilo? Sim, acabei de copiar. Eu copiando. Eu também. Eu já acabei de copiar e aí eu estou falando com um amigo meu aqui. É porque ele mandou um vídeo que ele falou que ele cortou a mão dele. Eu estava de banho. Eu acho que ele não me desculpa. Eu já aprendo. Então, eu vou ficar de botão. E aí eu vou ficar de botão. Obrigado. 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 Ó, mais três minutinhos só, hein? Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de adicionar ela agora, de permitir ela. Ah, ela acabou de me mandar que eu dormi demais. Ah, ela acabou de me mandar que eu dormi demais. Ah, ela acabou de me mandar que eu dormi demais. Pode. 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 um autódromo, né, você roda em círculo, você tem tudo aquilo que você tem que fazer pra poder ganhar a prova, ganhar a competição. A sua competição, ela é jogo, é brincadeira, por quê? Porque você combinou com o seu amigo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos apostar a corrida daqui, até o carro que tá lá na frente, até o Shopping São Lançado. Vamos ver quem chega primeiro? Vamos. Aí eu vou, 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 acho que cheguei primeiro, quando chegou lá, Davi já tá lá com a bicicleta me esperando. O que houve, Davi? Ah, cortei caminho, pô. Você foi lá pelo porro da pedra, eu fui por aqui, ó, entrei aqui, saí aqui. Então, foi o quê? Ele ganhou? Ganhou. Nós não combinamos como que seria. Então, esporte não tem isso, esporte tem que fazer a regra rígida daquele esporte ali, assim como no judô, no vôlei, no handball, na natação, no atletismo aqui, no salto, né? Aqui, jogos, vôleibol de praia é um jogo. É, dependendo de como você for brincar, mas também é um esporte. Professor, tem competição de vôlei de praia também? Tem, tem competição, inclusive o vôlei de praia, ele é um esporte olímpico, né? Ele tá nas Olimpíadas. E aqui, sobre os esportes, vocês vão copiar agora. Tchau. 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 Acabei. Professor? Esqueceu? Tchau. Professor? Oi? Acabei. Só aguardar, meu amigo. Tchau. Beleza? Oi? No? As regras não podem ser flexíveis? É flexível ou flexíveis? É flexíveis, já no caso ali na verdade eu coloquei um né só. Como se fosse a regra, não pode ser flexível. Então, vamos lá. 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 Posso? O meu nome já copiou? Sim Como isso? O meu nome já copiou? O meu nome já copiou? São atividades que já tem regras estabelecidas pelas suas entidades, igual nós já falamos, a regra não pode ser flexível. A competitividade, estar presente. O fato de você estar sempre competindo no esporte, de ser necessário ter um vencedor. Existem lugares específicos, então futebol vai ser sempre dentro do campo, futsal vai ser sempre na quadra e por aí vai. E aqui galera, jogar e competir. Então jogar. Vamos jogar como? Podemos jogar com outra bola, meninos e meninos jogam junto. Não é obrigatório um vencedor. E é mais voltado para a diversão. O esporte vai ter que ser assim. Bola própria do jogo. Vai ter que ser assim no caso, é de acordo com as regras. Masculino e feminino diferencia. A gente não vê meninas jogando no meio de meninos no esporte. Futebol, que é um futebol masculino e um futebol feminino. É preciso um vencedor e a competição. Então, vocês vão fazer essa tabelinha aqui, mas não vamos copiar tudo. Cada um vai escolher três para copiar de cada esporte, cada exemplo. Tá bom? Tá bom. Professor? Oi. É para escolher três coisas e copiar o caderno? Não, meu amigo. Você vai botar essa tabela aqui. Jogar e competir. Igual está aqui. Sendo que ao invés de você copiar um, dois, três, quatro, cinco em cada tópico, você vai escolher só três. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Obrigado. Professor. Oi. Mas vai para examinar, vamos jogar como e vai ter que ser assim? Vocês vão jogar, vocês vão colocar três desses. Três. Por exemplo, nos jogos eu vou escolher meninos e meninas jogam junto. Não, obrigado. Vencedor e diversão. Ponto. Ah, vou para o esporte. No esporte eu vou escolher competição masculino e feminino. Assim é preciso vencedor. Ponto. Entendeu? 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 É, copiar. Entendeu? 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 Teokapi já. Entendeu? Entendeu 250oda Tchau. 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 Posso, galerinha? Pode. Para finalizar, isso aqui não precisa copiar, são apenas observações. Muitos jogos se tornaram esporte depois que estabeleceram um conjunto de regras universais. Muitos esportes são adaptados para que possam ser jogados com regras aderidas pelos praticantes. E muitos atletas profissionais, aqui no caso iniciaram, ou iniciam ainda, iniciaram primeiro nos jogos, antes de começar a praticar o seu esporte preferido. Então, as brincadeiras... Meu amigão, chame ele aí, por favor. Dá para copiar, professor? Não. Então, galera, tem muito disso também, entendeu? Então, aqui, os atletas também, primeiro entram nos jogos, né? Quando criança, igual vocês normalmente, né? Inicia os esportes, vê que tem dom para aquilo, que gosta de fazer, para poder realizar a prática da atividade. Beleza? Então, por enquanto é isso, tá? Vou pedir a vocês, tá, galera? Na semana que vem, eu vou passar um trabalho para vocês sobre isso, tá? Vocês vão elaborar, vão trazer um esporte e jogos. Então, vão trazer dez regras de um esporte, o nome do esporte, como é, vão pesquisar sobre aquele esporte. E vocês também vão pesquisar sobre um tipo de jogo e vai trazer para o tio um tipo de jogo com suas regras. Mas isso... Isso eu vou... Não precisa fazer essa semana. Na semana que vem, que eu vou passar, tá bom? Vou deixar... Eu vou passar, querido. Não precisa copiar, não, tá? Na semana que vem, eu vou trazer pronto para vocês, tá? Tudo elaborado para vocês copiarem o trabalho, entendeu? É. Vou deixar aqui, nessa última aqui, que ela precisa copiar, para quem não copiou, copiar. É... Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Atenção, tá? Alexandre... Alexandra. É Alexandra? É Alexandra? É Alexandra. Alexandra. É Alexandra. Alexandra está presente. Não, né? Ana Beatriz. Ana Carolina. Ana Carolina. Ó, tá me atrapalhando. Ana Carolina Lemos. Tô aqui. Ângelo. Ângelo. Ângelo? Vamos estar presente, Ângelo? Não. Não. Não, né? Não, né? Breno, de Jesus. Breno, de Jesus. Breno, de Jesus. Breno, de Jesus. Breno, de Jesus, tá presente? Não. Não, sim. Tô aqui. Breno, de Jesus. Breno, de Jesus, tá presente? Não, sim. Tô aqui. Tô aqui. Breno, ele matou. Davi Conceição. Felipe Gabriel. Felipe Gabriel. Professor? Giovanna! Professor? Oi? Oubrassallà, tá aí? Giovanna. Giovanna, não? Gustavo Cordeiro Isaac Presente Isabela Jonas Presente João Henrique Presente João Pedro Maia Presente Josias Presente Juliana Presente Júlia Sampaio Júlia Sampaio Saltou Cailane Oi Cailane chegou atrasada, Cailane Me cheguei, dormi demais Meu despertador não tocou Olha a hora, Cailane Tá bom, foi meu pai que me acordou Depois você pega o material atrasado, tá? E as minhas passaram pra mim Ok, Maria Eduarda De nada, eu sou uma ótima amiga Maria Eduarda Exatamente Maria Fernanda Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa Maria Raíssa Presente Que sono, hein? Mariana Faltou Olha o barulho, meu amigo Olha o barulho Matheus Felipe Tá aí Presente Miguel Ferreira Tá aí, eu acho Milena Gomes Faltou Milena Gomes, não? Não Faltou Nátaly Presente Pedro Richard 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 Saiu Sofia Presente Tiago Tiago da Silva Tá aí E Armin Eu tô aqui Eu Até o que eu sou, gente Alguém não foi chamado? Beleza, galerinha Então Por hoje é só Tá? Guardem esse documento aí Esse material Semana que vem A gente vai passar Um trabalho pra vocês Tá? Matéria de prova Conteúdo de prova Espero que vocês Tenham entendido Tá? Tenham tido entendimento De tudo isso que foi passado Pra vocês Qualquer dúvida A gente está à disposição Tá bom? E vamos junto nessa Que essa colaboração De vocês aí Muita gente entrando Depois do horário Tá? Teve gente agora Que me pediu permissão Agora No final da aula Tá? Então vamos ter É Vamos ter um pouquinho Mais de sabedoria De comprometimento Tá? Porque nós Professores e escolas Estamos aqui Pra oferecer o melhor Pra vocês Nós temos que andar juntos Tá bom? Beleza? Então Pessoal de casa aí Tá? Só aguardar aí São nove e cinco Nove e três, né? Nove e três Nove e dez Aí a professora Tá entrando Eu tô saindo aqui Vou só finalizar No diário aqui Tudo bem? Qualquer dúvida É só falar Com a resposta Oi? A aula acaba nove e dez A aula acaba nove e dez Isso Então só aguardar aí Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Meu Deus É o de Fabíola agora Aqui tá muito frio Tá frio Ele também Sim, é de Fabíola Sim, é de Fabíola Que isso, cara? Que tá fazendo isso Que morro Isso Tá com tanto frio Ah, ela tá gravando Ela tá gravando Eu sei Ela esqueceu de De gravar O professor aí no telefone O professor aí no telefone Móexa e eu O professor Bom, 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 bom! Tchau.